E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic e descemos aqui pessoal trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Lobisomem vs Vampiros Eu fiquei de encontrar o Cauê pessoal, só que o Cauê ele sumiu e nessa de sumir ele levou o meu fone comigo Calma aí, o que você fez com o meu fone, velho? Mano, eu tô até sem nada aqui usando agora Aham, você está preparado? É, ele tava ali, você pediu meu fone emprestado e agora tá na sua mão, aconteceu alguma coisa? Eu demorei milhões de anos com os cientistas para criar esta obra-prima, você está preparado, TT? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito Olha lá, Crisinho, o que rolou com esse fone? Conheça agora o seu fone barra óculos Rift Uou, você transformou meu fone de ouvido em um óculos? Caraca, ó, ficou no estilo, hein, cara? E aí, TT, você viu? Família, eu demorei muito com o cientista e a gente criou um óculos que é barra fone de ouvido Nossa, galera, agora sim ficou fera, hein, velho? Dá pra usar o meu fone como óculos e também depois eu posso transformar ele em fone de ouvido de novo Mas, Crisinho, você falou que tava fazendo uma mudança aqui dentro de casa, aconteceu alguma coisa? Então, TT, o que rolou? Eu tava junto com os cientistas barra agentes, secreto barra amigos de verdade E a gente deu uma mudada um pouco na casa Na verdade, sabe quando você passa o paninho? A gente passou o paninho em casa Você fez aquela leve faxina dentro de casa, né? Mas eu tô com um pouco de receita, TT Eu não sei se a galera de casa vai gostar Então, vamos ver, sei lá Eu tô curioso pra poder ver Pessoal, o que aconteceu? O cão aí ficou esse tempinho, mano, que modificou meu fone, arrumando a casa Fazendo umas coisas novas, então vamos descobrir juntos o que ele tava fazendo Conheça a nossa nova base, venha Que isso, velho? Calma aí, mudou tudo aqui dentro, cara A entrada tá muito... Mano? Que isso, velho? Eu falei que eu passei um paninho Então, o paninho foi um pouco grosso Nossa, galera, olha a nossa nova base Não, calma aí, moço Pera aí, o que que você já... Pera aí, pera aí, pera aí, papai Volta pra cá Não, eu tô impressionado pra poder ver tudo isso Você não deixa eu mostrar, você não tá vendo que eu tô com uma roupa de mordomo? É pra eu mostrar a casa Eu sou tipo o cara do Batman lá Tá, pera aí, pessoal Deixa eu ir pra lá antes do que eu ia mostrar O que a gente fez, família? Te deu uma modificada gigante aqui dentro da nossa casa E, cara, mudou muita, muita coisa mesmo Por exemplo, né O meu... Não, né Nossa, eu tô pensando... É do outro lado Não, esse é o seu quarto Meu Deus Galera, aqui no meu quarto a gente mudou bastante coisa E, meu, a gente não fez isso sozinho Porque você tá doido, né Se fosse só eu e o Cauê A gente contou com a ajuda do nosso amigo Rimaro Então ele veio e ajudou bastante a gente fazer tudo isso E ficou muito fera, velho Muito fera mesmo, né, Cauê? É, ficou uma coisa bonita Mas eu queria te mostrar Vem pra cá, ó Eu ia mostrar Aqui é a parte que a gente desce Aí aqui do nosso outro lado direito A gente tem a parte dos animaizinhos Porque agora a gente tem uma hortinha de animal Olha que bonitinho E olha, tem até semente aqui, né No meio, né Ó, tem ali um ninja O nosso... A nossa vaquinha O porquinho ali deitado O espantalho aqui do lado Mano, agora que eu vi Olha que bonitinho O porquinho tá deitadinho ali Olha, olha, olha Ó, ele tá deitado embaixo Da vareta ali Ó, pessoal Outra coisa que rolou É que o cantinho do Elvis Ele ainda continuou, né Só que agora a gente deu um pouquinho mais de liberdade pra ele Nesse lugar aqui vai ser onde nós vamos fazer algo incrível, família Pra continuar evoluindo os meus poderes de vampiro Eu preciso fazer um item novo, cara Chamado... Altar of Infusion, velho E cara, a partir de agora, mano O mod vai ficando muito 10, família Porque pra gente poder ficar forte E liberar esses novos poderes de vampiro Eu preciso fazer todo um sistema pra que isso funcione Então esse espaço aqui foi criado justamente pra ser a nossa Academia dos Vampiros Vem cá, Mordomo Vem, vamos continuar mostrando aqui Pode mostrar seu quarto ou no seu vídeo Não, peraí, peraí, peraí A gente pode mostrar o quarto Mas aí vai ter que fazer aquele negócio lá Aquele negócio que engaja Você sabe Ó, ó, família, peraí Momento editor Editor, editor Coloca aí pra gente coisinho Fala a história pra gente Porque na hora que você falar Aproveita, desce aí embaixo Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal também Porque, cara, conta a história, velho Era uma vez, dois vampirão dubão E os dois vampirões estavam dentro de um quarto Até que veio dois cachorrinhos E falaram Dá um quarto pra gente Dá um quarto pra gente Dá um quarto pra gente Sua casa E aí os dois vampirão olhou e falou assim É o quarto que é nosso Pessoal, se vocês gostaram da história Meu Deus Dá um joinha aí pra ajudar o editor Vamos tentar chegar A 70 mil likes Eu vou deixar pra mostrar seu quarto Só se o vídeo passar 70 mil É, não tem como Galera, desculpa, família Mas é o quarto com eu Se pode ficar aqui com o meu, ó Que ficou legal também, né E tem até minha cama aqui, ó Pra poder dormir É, mas eu não entendi Tem uma cama aqui Tem uma outra cama aqui Mas tudo certo E a última coisa, pessoal É aqui embaixo Que nós demos uma mudada A gente aproveitou a passagem secreta Que o time dos lobisomens fizeram Dentro da nossa base E daí a gente criou um lugar novo Pra gente poder guardar nossos itens E também poder usar Todos os nossos equipamentos O portal agora tem um lugar Ó, escondidinho dele Nossa, é verdade Agora que eu ouvi Não, e o legal Quando você fecha aqui, ó As partículas ficam voando Aqui, bonitinho Ó, desse lado aqui, pessoal Nós temos a nossa Cozinha barra sala De pensar em como dominar o mundo Então, ó Tem várias coisas aqui dentro Tem algumas comidas Tem também, ó Uma geladeira super irada Mas, ó Calma aí Chega de mostrar a base Porque a base Tá fera da base O que eu quero mostrar agora É aproveitar pra gente fazer A nossa academia de vampiros Pra ficar mega Mas mega forte aqui dentro E o primeiro item Que nós vamos precisar fazer, pessoal É esse altar of infusion aqui E depois de fazer o altar of infusion Nós vamos precisar fazer Altar pilar E daí a gente vai começar A desenvolver todas as coisas Então, carizinho Eu vou precisar de obsidian E de ouro aqui Pra fazer os itens Que a gente precisa Falando em ouro Eu tenho na mão o oito Quanto mais ou menos a mais Você vai precisar? Oito já dá? Tem aqui Tem o sessenta e quatro Comigo Nossa Não, e bom que o Rimaro Já deu um trato também Pegou uma item pra nós Obrigado, Rimaro Mano, o Rimaro é fera, velho Calma aí Eu tô morrendo O que é isso? Acho que você tá com fome Nossa, não Não, agora que eu vi Tê, calma Fique parado Não faça movimentos bruscos Vai devagar um pouquinho pra trás Tem uma colmeia ali de abelha É, na verdade É a nossa colmeia Que ele deixou ali, velho Cara, vampiros tem abelhas em casa também, né? Deixa eu fazer aqui, ó O nosso Altar of Infusion Bem simples Ei! Altar of Infusion E o outro que nós vamos precisar Nós vamos precisar Craftar quatro Altar Pillar Calma aí Nós vamos precisar fazer o Altar Tip Eu tô aproveitando Pra pegar todos os ferros que nós temos Pra gente poder fazer o Altar of Tip Ô, TT A minha pergunta é o seguinte Por que alguém bota uma fornalha E uma escada na frente? Não dá pra você nem subir E não dá pra fazer a comida Eu acho que tem que ir de ladinho aqui, ó Nossa, realmente não dá Mas isso daqui é moda no Minecraft Ó, Cauê Eu vou precisar de bastante Stone Bricks Então eu vou deixar derretendo toda essa pedra aqui Pra gente poder fazer o maior número de Stone Bricks possíveis, família Beleza, pessoal Eu acabei pegando alguns itens aqui comigo E você aí, Cauêzinho? Então, eu coloquei de novo a nossa fornalha de ouro O legal é que ela é muito mais rápida, né? Então ela pega os itens muito, muito mais rápido E, pessoal Eu acabei deixando ali dentro das fornalhas Derretendo um bocado de pedra E vem aqui, Cauê Deixa eu te mostrar o que eu fiz também Eu aproveitei, galera Pra demarcar aqui no meio Na nossa sala O lugar onde nós vamos precisar Para fazer a Academia dos Vampiros É, eu perdi minha capa, velho Na verdade Você perdeu tudo, na verdade É que você não tem nem mais camiseta Não, Cauê Sabia que tem como a gente fazer uma capa dos vampiros Olha isso Mentira Sim, mano Dá pra fazer uma capa vermelha Uma capa preta Uma toda listrada assim, ó Dá pra fazer uma capa branca também Uma azul Eu não sei Mas eu acho que eu vou querer fazer uma capa vermelha pra mim, velho Pra você saber que meu sonho é ter uma capa Na vida real mesmo Porque capa é da hora Imagina eu sair na rua de capa, cara Comprar um pão Então, mano Você vai poder nunca ficar na capa, né Pessoal Qual tipo de capa vocês gostariam que eu fizesse? Tem a vermelha A preta A toda coloridinha aqui A branca Ou a azul, pessoal? Comenta aí embaixo Porque o que tiver mais comentário Eu vou fazer a minha capa no próximo vídeo Fechou? Beleza? Na repressa Vai Tá, Cauêzinho Eu vou fazer aqui os itens então, ó Eu vou fazer o nosso Altar of Infusion 4 Obsidian e 2 Ouros Então tá na mão e pão Au! Segundo item, pessoal Nós vamos precisar fazer aqui o Altar Pilar E por que eu derreti aquele tantão de pedra, né, velho? Pra gente poder fazer o Stone Bricks Então eu vou aproveitar aqui, ó Vou fazer vários Stone Bricks E agora a gente vem aqui no nosso Altar Pilar E... 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 Pronto, ó Eu fiz aqui vários Fiz 20 Altar Pilar E eu acho que nem precisava disso tudo Mas a gente guarda depois Ó, Cauêzinho Eu vou colocar aqui então o nosso Altar of Infusion E aqui eu preciso fazer uma área de 5 por 5 Como assim, pessoal? Tudo aqui em volta tem que ter 5 blocos Então, ó 1, 2, 3, 4, 5 pra cá 1, 2, 3, 4, 5 pra lá E assim tem 5 blocos pro lado Nossa Agora eu vou começar a colocar aqui, ó O nosso Altar of Infusion Pra poder fazer a nossa... A nossa evolução da Academia dos Vampiros, vai Beleza, ó Pronto, coloquei aqui em cima Cada level Como a gente tá ainda no level 4 A partir de agora pra gente evoluir é dessa forma E pra evoluir do primeiro jeito Nós temos que colocar blocos de Stone aqui dentro desses altares Tá vendo? Nossa Não, eu posso falar Tá ficando bonito aqui Oi, sério Eu não sabia que você construiu bem, hein, TT Tá ficando bonito o lugar aqui Bonito Então, coisinha A gente precisa colocar Stone em todos esses altares aqui agora Bom, ó Galera, dei uma arrumada melhor Consegui colocar aqui os blocos de pedra Então, pra gente passar pro level 5 Nós precisamos primeiro fazer a Academia de Pedra, cara Depois a gente faz a de ouro Depois é de ferro E eu acho que a por último é de Obsidian Diamante Eu preciso lembrar depois Mas, coisinho Vem cá pra você ver a nossa Academia Como tá ficando, velho Preparado pra aumentar a sua força de vampiro? Tô aqui, moço Cadê? Peraí 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 Mano, tem que treinar, mano Aqui dentro vai ser o nosso lugar de treinamento E agora, pessoal Pra gente poder continuar evoluindo Próximo item que eu vou precisar fazer Por isso que eu fiz aquele tentão de ferro, né São bastante bloco de ar E agora eu preciso fazer 4 desses chapéuzinhos aqui Pros nossos equipamentos da Academia, cara Eu nunca vi equipamento da Academia Precisando de chapéu Então, ó 1 2 3 Pronto Aqui agora tá praticamente tudo pronto Pra gente poder continuar evoluindo A gente só precisa de mais alguns itens Que daí agora, coisinho Nós vamos fazer funcionar isso aqui, velho Meu Deus, o que aconteceu aqui, velho? Explodiu nossa casa Eu fui fazer um negócio na fornalha Meu Deus, velho Será que? Será que eles colocaram uma bomba dentro da nossa casa? Eu fui tocar numa fornalha e a fornalha explodiu Será que a fornalha era a fornalha de explodir? Tem fornalha troll aqui dentro? Cara, a gente perdeu a nossa cozinha inteira Nossa, ai meu Deus do céu Eu queria comer alguma coisa O Imari já mal construiu a casa Tá voltando aqui depois A gente precisa descobrir o que realmente aconteceu aqui dentro Porque do nada aqui explodiu Sem nenhuma explicação É os lobisomemzinhos trollando nós, TT E ainda bem que a nossa vingança vai ser muito maior do que essa Beleza, a gente precisa de alguns itens agora O primeiro deles é um livro dos vampiros E eu acho que a gente vai precisar ir lá na floresta dos vampiros pegar Porque eu não tenho nenhum aqui comigo, mano Ah, lembra aquela espada, velho Que eu tinha encontrado dentro da dungeon Calma, 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 olha isso, mano Acho que ela tem uso Ah, eu dei uma espadada nela e ela foi usando Eu acho que a gente, como vampiro Nós carregamos os itens aqui do Minecraft Daí a gente consegue colocar a força na espada Mas, ó, Calma, nós vamos precisar encontrar alguns vampiros Porque tem duas formas da gente encontrar o livro dos vampiros, mano Ou a gente luta com vampiros que tem aqui Ou a gente vai atrás dele Mas, família, eu vou deixar pra fazer isso no próximo episódio Se vocês tiverem gostado desse vídeo de Minecraft Lobisomem e Messos Vampiros, já sabem Deixem muitos joinhas aí embaixo Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau Falou Valeu